Sextou e nesse último final de semana de julho o clima é de muito calor aqui em Três Lagoas, viu gente? Três Lagoas e região, viu? Hoje mesmo a mínima foi de 17 graus e a máxima chega aos 31 graus aqui na nossa cidade. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava o tempo hoje de manhã? Olha aí, Max Silva já nas ruas de Três Lagoas, acompanhando o trânsito nessa sexta-feira e também trazendo imagens do tempo para a gente. Tempo seco aqui, céu aberto para nós, solzão aí em Três Lagoas, olha essa imagem lá da nossa feira central. Então olha, tempo seco, muito quente aqui em Três Lagoas, hoje chega a 31 graus de máxima e sempre é bom falar para vocês cuidarem, tomar bastante água, cuidar bastante da saúde, porque o tempo está realmente seco. Chegou para o Mato Grosso do Sul uma frente fria, porém vocês sabem que a região leste é difícil, né? Aqui é calor quase 365 dias no ano, então não chega para a nossa cidade, não chega para a região leste essa frente fria. Vamos saber então como que fica a previsão do tempo para o final de semana, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui, né? Ao redor da nossa cidade. Mínima de 17 graus e máxima de 30 graus aqui amanhã, né? No final de semana. Brasilândia, então, mínima de 16 e máxima de 30. Água Clara, mínima de 17 e máxima de 30 graus também. Vamos saber a parecida do tabuado, olha aí, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Paranaíba, mínima de 16, máxima de 31. Inocência, mínima de 17, máxima de 31 graus. Então, 31 graus é a máxima aí, né, de calor para a região leste.